No capítulo 9 da segunda carta que Paulo escreveu aos corintos, no verso 6 ele lembra um princípio básico da vida, e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também seifará, e o que semeia com fartura, com abundância também seifará. Veja, assim como é loucura alguém plantar feijão e esperar colher arroz, da mesma forma quem faz escolhas erradas em sua vida, não pode esperar resultados certos. Sempre colhemos o que plantamos. O problema é que aprofundando essa metáfora agrícola, os frutos sempre vêm em número maior do que as sementes, então na verdade as consequências de nossas escolhas podem ser maiores do que esperamos. No caso de Paulo, ele está se referindo a pessoas que desenvolveram um coração egoísta. A partir do verso 7 ele afirma, cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeza em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e sua justiça permanece para sempre. Paulo convida os cristãos a terem um coração doador, que se importe com quem precisa, que sinta a dor do outro. Tal generosidade terá sua recompensa garantida, como concluiu Paulo em seu discurso a partir do verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Sabe, a promessa bíblica é que aquele que dá nunca deixará de ter. Obrigada. Obrigado.